O meu filho não se afaste do caminho do Senhor Que nos deu a vida eterna, saúde, força e vigor Mesmo com as nossas faltas, vem por nós imenso amor Pois nos deu seu filho amado, Jesus Cristo o Salvador É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Você é maior de idade, tem sua emancipação E o direito de tomar sua própria decisão Mas no coração dos pais, o filho sempre é criança E no amor dos pais aos filhos não existirá mudança É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Obedecer pai e mãe é mandamento de Deus Pra ter uma vida longa e poder entrar no céu Você conhece o caminho Você conhece o caminho Seja um filho obediente Porque um filho rebelde morre prematuramente É um conselho de Deus É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Que você fique aos pés de Cristo Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos amou e Jesus nos salvou Se a glória nos deu quando a cruz recebeu Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se já nos salvou, quem nos condenará? Se a vida nos deu, quem de nós tirará? A porta ele abriu e ninguém fechará Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se já nos comprou por tão alto valor Se por nossas culpas se fez pecador Da morte do inferno ele é vencedor Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nos enviou outro consolador Cumprindo a promessa, já nos batizou Com seu Santo Espírito também nos sedou Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As ovelhas no campo O pastor foi contar Viu que faltava uma Logo foi procurar Conseguindo encontrá-la Prestes a perecer Mas chegou ainda tempo Para lhe socorrer Segurando em teu braço Ó Jesus, meu Senhor Seguirei passo a passo A ti, meu bom pastor Quando a sobra em seus ombros Jubiloso voltou Conduzindo de novo A ovelha que achou Junto às noventa e nove E no canto deixou Tão feliz e contente Este homem ficou Segurando em teu braço Ó Jesus, meu Senhor Seguirei passo a passo A ti, meu bom pastor Meus vizinhos e amigos O pastor convidou Disse, vim de canteiros A errante voltou Tu que estás afastado Volta à casa de Deus E os anjos em festa Cantarão lá no céu Segurando em teu braço Ó Jesus, meu Senhor Seguirei passo a passo A ti, meu bom pastor Seguirei passo a passo A ti, meu bom pastor Bom da vida Bom da vida Bom da vida Pão do céu Pão de Deus É meu Jesus Pão que dá ao coração Alegria Alegria, paz e luz Pão que dá ao coração Alegria, paz e luz Sangre que Jesus Sangre que Jesus Perteu É divino É eficaz Este sangue Ao coração Força amor E vida Atrás Este sangue Ao coração Força amor E vida Atrás Vem Jesus Me abençoar Vem Jesus Enche-me de ti, Senhor Pois Pois almejo Te servir E te honrar Meu Salvador Pois almejo Te servir E te honrar Meu Salvador Pois almejo Te servir E te honrar teu Muitas vezes nesta vida reclamei Por não ter um sapato pra calçar Não lembrei que neste mundo tão imenso Existem muitos sem os pés para andar Reclamei ao ver as mãos cheias de calo Revoltei-me de tanto trabalhar Esqueci que existem muitos sem as mãos E no entanto, muitos há sem reclamar Ó Jesus, ajuda a contentar-me Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei Servo bom, foste fiel no fogo Sobre o muito eu te colocarei Reclamei ao ver as roupas já usadas Outras novas eu queria construir Mas andando pelas ruas contemplei Mal pra filhos muitas vezes a sorrir Reclamei ao vir a mesa preparada E nela posta incompleta refeição Esqueci que existem muitos vindicando E implorando por um pedaço de pão Ó Jesus, ajuda a contentar-me Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei Servo bom, foste fiel no fogo Sobre o muito eu te colocarei Ó Jesus, ajuda a contentar-me Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei Servo bom, foste fiel no fogo Sobre o muito eu te colocarei Eu tenho coisas que todo mundo aprecia E tenho coisas que ninguém desejará Eu tenho coisas que vieram lá de cima E tenho coisas que no céu não se verá Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida E o Espírito Santo dentro do meu ser E a certeza de uma glória prometida É a promessa já cumprida em meu viver Eu tenho irmãos que não são meus irmãos em Cristo E tenho irmãos que não são filhos dos meus pais Eu tenho aqueles que me inspiram E tenho Cristo em quem confio muito mais Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida E o Espírito Santo dentro do meu ser E a certeza de uma glória prometida É a promessa já cumprida em meu viver Eu tenho aqueles que me estimam como um filho E tenho aqueles que me honram como um pai Eu tenho a fé que é o firme fundamento E a certeza de que o mundo não me atras Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida E o Espírito Santo dentro do meu ser E a certeza de uma glória prometida É a promessa já cumprida em meu viver Eu tenho alguns dos meus parentes que me enjeitam E tenho estranhos que me amam como irmão Eu tenho aqueles que já têm me defraudado E tenho aqueles que me estendem sua mão Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida E o Espírito Santo dentro do meu ser E a certeza de uma glória prometida É a promessa já cumprida em meu viver Música Jesus vem arrebatar a igreja E o mundo vai chegar ao fim Entre muitos que aqui ficarem Não terá quem vai dizer assim Não entendo por que estou ficando Se pra ti muitas almas ganhei Se eu não me escusei os demônios E em teu nome os inteiros suei O Senhor então responderá Apartai-vos para o fogo eterno Feito para o diabo e seus anjos Este fogo é o fogo do inferno Porque tive fome Porque tive fome, vós sabendo Não quisestes dar-me de comer E me sede, vós também sabendo Não quisestes dar-me de beber Sendo a coracelo e peregrino Não quisestes estender-me a mão Não me finge, estás rispando o inferno E nem fostes viver na prisão Eu que nunca defraudei ninguém Nunca fiz o mal, nunca matei Só fumava e bebia um pouquinho E por isso eu também fiquei E eu que não tinha nenhum vício Fui honesto e cumpri meu dever Simplesmente por não ser um crente Me deixaste para perecer Eu vos digo que não vos conheço Apartai-vos para o fogo ardente Feito para o diabo e seus anjos Com minha pranto e lanche de dentes Porque tive fome, vós sabendo Não quisestes dar-me de comer Não me sede, vós também sabendo Não quisestes dar-me de beber Sendo forasteiro e peregrino Não quisestes estender-me a mão Não me visitaste, estou no inferno E nem fostes viver na prisão Quem negar ajuda o pequenino Estará cometendo o pecado Porque nega o Senhor Jesus Cristo E por ele será rejeitado Ai de vós que ouve milhos pobres Porque temes o poder nas mãos Será triste a vossa sentença E grande a vossa condenação Neste dia o Senhor vos dirá Apartai-vos malditos de mim Para o lago de fogo e enxofre E lugar de tormentos sem fim Porque tive fome, vós sabendo Não quisestes dar-me de comer Tive sede, vós também sabendo Não quisestes dar-me de beber Sendo forasteiro e peregrino Não quisestes estender-me a mão Não me visitaste, estou no inferno E nem fostes viver na prisão Esta vida que aqui vivemos Nunca pode nem se comparar Com a vida que no céu iremos Junto a Cristo viver e gozar Esta vida custou sua vida E por nós ele quis entregar Vamos ternamente agradecidos O melhor a Jesus ofertar Vamos dar o melhor a Jesus Porque ele aos céus nos conduz O melhor que tivermos na vida Vamos dar tão somente a Jesus Bem sabemos que não temos nada Que possamos a Cristo ofertar Mas o nosso louvor, nosso futuro Não somente a Jesus Não somente a Jesus vamos dar O melhor que tivermos na vida Vamos dar tão somente a Jesus Jesus nos prometeu Que virá buscar um povo Que longe de boas obras E que já nasceu de novo É um povo especial É um povo especial Pelo qual ele se deu E agora faço parte E agora faço parte deste povo Que é seu E agora faço parte deste povo Que é seu Jesus nos concedeu Por amor o seu perdão Para quem está em Cristo Já não há condenação Perdi, andei nas trevas Mas Jesus me socorreu E agora faço parte E agora faço parte deste povo Que é seu E agora faço parte deste povo Que é seu Jesus está chamando voluntários de valor Para que representá-lo como seu embaixador Também fui convocado Também fui convocado Como Elias e Ezeu E agora faço parte deste povo Que é seu E agora faço parte deste povo Que é seu Se eu tivesse que fazer com a minha vida Se eu tivesse que fazer com a minha vida Que eu tivesse que fazer com a minha vida Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Não há doente que ele não possa curar Não há perdido que ele não possa salvar Não há perdido que ele não possa salvar Não há pecado que não possa perdoar Jesus é novo Jesus é novo E tem tudo pra nos dar E ao seu lado tenho segurança e paz Graças a Deus Graças a Deus que permitiu que fosse assim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim 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 Que eu posso mudar Vai sur a minha vida Eu percebi a minha vida